Música Tá ligado aqui o flash As vezes tem que mudar Que é meu jogar tudo fora Tentar recostar Que a vida continue você Dois a dois foi no materno Ação de risco Feito fogo e muito molhado E sentindo do amor E eu tenho direito Você também tem direito De amar de novo e ser feliz Se a gente não cuidou direito Dessa convivência Com o amor acabou Para a gente já deixou de mim E me tentar de novo Vivendo meio gasolina Apagando fogo Mas aquilo que já sabe É a Arimateca da cantar Para não vamos Peditar a outro As pedras do caminho E tem que ver quebrado O lugar do caminho Descetar Descetar A CIDADE NO BRASIL